Oi, eu sou a Vum e eu e o João tamo de mãos dadas! E ele não pode fugir que nós estamos de mãos dadas... É, agora ele se assustou que a gente tá de mãos dadas. Esse é o João. Esse aqui é o João, meu amigo João. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje eu e o João de mãos dadas. Mãos dadas. Oi, mãos dadas, mãos dadas. Bom, de mãos dadas. Hoje a gente tem uma barraquinha que agora eu trabalho nesse dive-thru. Pessoas aparecem na frente da minha barraca e fazem... E pedem pedidos. Esse aqui quer água. Quer água? Quer água. Não me fala que a água sai desse negócio aqui. O cliente não precisa saber. Sai dessa mangueira aqui, água. Ele não precisa saber, irmão. Ok, então, tá bom? Vou computar aqui uma água pra ele. Pega o copo, pega o copo. Tem que botar o copo aqui, ó. Água. Computou? Peguei o copo, eu boto o copo. Na torneira ali embaixo. Meu Deus do céu. Cliente não precisa saber. É água da torneira. Eu tô cobrando quanto por essa água da torneira aqui? Relaxa, relaxinha. Ok. Enche, cara. Duas horas pra encher essa água. Enche a água. Peguei a água da torneira aqui, toma a água da torneira, meu amigo. Eita, caralho, não ia dizer, vou embora. Ele falou, tem que somante, a água tá custando 5 dólares. Caraca, eu tô cobrando 5 dólares pela água da torneira aqui. Esse aqui é o quê? Que é água? Regista na caixa. Oxi, eu vou registrar já. Vou botar água e um hambúrguer. Oxi, pode? Pra ele pagar mais, tá não? Não, não, não. Foi embora, ele foi embora. Foi embora, foi embora, Jumenta. Tá, mas ele voltou. Ele quer água, ele quer água, ele quer água. Eu dou aqui pra ele aqui, ó. Pegou pronto, daí pra ele. Ah, esqueci de botar a ordem. Não cai, vai pagar não, hein? Água, água, vai pagar sim. Toma aí, pega água. Foi embora, foi embora, esse aqui é o quê? Trabalhando, esse aqui que é o cachorro quente, caraca. Já tá pronto, já tá pronto. Tá pronto? Como é que tá pronto esse cachorro quente aqui? Eu deixei. Mas como é que faz? Você pega o cachorro quente? Você pega o cachorro quente aqui em cima, clica e bota na fogueira. Aí espera 15 minutos, aí ele ficou pronto. Ele fica na fogueira, cara. Ok, toma aqui o cachorro quente. Ah, ele tem que botar aqui, né? Quer uma água, não? Será que ele não quer água, não? Aproveita, aproveita. Quer água, não, moço? Quer água, não? Quer água, não? Troca água do carro, quer não? É, foi embora, foi embora, foi embora. Vou botar água pra ficar pronta. O que é que a água também tem? Põe essa pessoa aí. E chamando, é? É a Amanda. Cachorro quente. Caraca, ela quer um cachorro quente. É um salsicha, um salsicha. Ela quer, ela quer um salsicha. Ela quer um cachorro. Uau, 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 uau. Ok, eu vou botar uma água pra ela. Ela não quer uma água, cara. Não quer água. Só rodando aqui, já. Mas eu vou botar uma água mesmo, assim. É, não quer água, Marluísa. Eu ponho ela da torneira, água da torneira, Marluísa. Eu dei água de graça pra ela, eu dei água de graça. Eu acho que é bom você evoluir isso aqui, tá bom? Não, tá tudo bem. O que é isso? Você aqui? João? João? O que é isso? Você tava com fome? Falava, cara. Eu te dava de graça. Precisava vir de carro, não? Do nada, velho. Do nada. Bota aí minha água no cachorro quente, tá? Me atropele. Me atropele. Peraí que eu faço com o maior prazer aqui. Me atropele. Passa por caixa aqui. Eu faço acontecer o seu sonho. Me atropele. Passa em cima de mim. Existe no caixa aqui que eu faço o sonho. Não, o cachorro quente saindo. Saiu. Vai, vai, vai. Nossa, eu subi por cima do carro, velho. Tem que tentar. Olha lá, o outro quer um cachorro quente também. Na moral, todo mundo quer esse cachorro quente, hein? Mas porque tem um rato aqui. É, pois é. As coisas estão evoluindo. Bom, a gente pode comprar e evoluir agora o nosso lugar. Vou aumentar aqui minha... Olha, agora. Agora tem um filtro. Água filtrada, meu Deus. Água de verdade agora, né? Aumentei agora, tem um grill. Não é mais uma fogueira qualquer. Para de me empurrar, ó. Eu acho que você evolui, viu, moço? Sabe por quê? A concorrência está indo forte ali, ó. Eu tenho cara de pokémon, Fih? Eu tenho cara de pokémon? Tem. Tem cara de pokémon mesmo. Ih, cara, essa concorrência aqui é tua, é? Ih, o que é isso? O seu não, o que é isso? Ih, meu irmão. Pega a TNT. Ih, meu irmão, meu irmão, meu irmão. É, entra a vitroalinha que é meu. Tu está fazendo a concorrência do meu lado. Não, 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 não. Pode explodir esse lugar aqui, meu irmão. Não é meu não. Vou mijar na sua água. Eu não conheço que não. Eu vou mijar na sua água, no seu negócio de água, no seu galão de água. A tua água nem precisa mijar, né? Porque é uma água ali, podre. Vem ver aqui, vem ver esse barril. Vem ver esse negócio aqui. Sabe o que é isso? Sabe isso aqui? É mijo. Um mijo aqui, ó. Que delícia, que delícia. Que delícia. É, glúgul. Vou vender e dizer que é mais caro aqui. Aumentei aqui a região do nosso... Ih, perdemos o cliente. Olha, o cachorro quente, uma água, hein? Uma água. Água agora é filtrada, meu senhor, então eu cobro mais. Fiz mal, essa água aqui eu não confio ainda não, hein? Água filtrada eu cobro mais, não cobro. Cobre. Cobre não, cobro não, é a mesma coisa. Estou gastando o dinheiro da tua. Era mais fácil ter deixado o barraco. É verdade, deixava o barraco, era melhor, né? Deixava o barraco e economizava. Tomei água, meu senhor. Você não consegue subir o preço, não? Tomei água. Não dá, não, queria eu. Vamos, pelo menos, pede só uma batata frita, só. Pronto, próximo. Quem é o próximo cliente? Que gostaria? Cachorro quente. Eita, olha lá a dona florida. Quem é o cachorro quente? Fica pronto, cachorro quente, fica pronto. Vai, 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 vai. Aí, pronto, ficou, ficou pronto, funcionou. Ô, funcionou, ficou pronto, hein? É só gritar com a comida que ela resolve. Tomei cachorro quente, faz isso daqui. Tem batata na minha mão. Não parece uma batata, não. Isso aqui parece uma batata? É? Não, né? Não parece uma batata, não. Parece uma esponja. É uma batata. Um miojo. João está indo alimentar ela na boca. Como, hein? Vocês podem ver, ele estava alimentando o rato na boca, né? Cada um aí com suas vontades. Ele quer uma água. Esse homem aqui quer uma água. É, hot e água. Água o quê? Hot e água. Roda água, roda água. Toma água que eu já tenho. A roda ele já tem, só dá água. Ixi, Maria, eu estou cheia do hot dog. Pronto, dá a hot dog aí pra ele. Eu consigo, dá você. Estou com a mão cheia, estou com a mão cheia. Toma aqui, moço. Eita, ganhei dinheiro, hein? Água, água. Você quer a melhor água da região? Pera aí, vou pegar mais água. Mano, o cara vem aqui só para pegar água, tá ligado? Pega água, pega água. É óbvio. Toma água aí. Pera aí, pega água aqui. Água. Tome água. Eu estou com essa batata aqui há 10 anos na minha mão. 10 anos eu estou com essa batata aqui. Ninguém quer batata, mano. Ninguém quer batata. Calma aí, toma uma batata, amigo. Toma, pega a batata! Pegou água sem querer, foi mal. Ô, ô, tu, tu, tu quer batata? Tu quer batata, não quer batata? Ninguém quer essa batata ruim, mano. Ninguém quer essa batata ruim. Vou botar na boquinha dele aqui, ó. Pega a batata aqui, ó. Na moral, não tomar o João, não quer não. Ô, usa para limpar o chão aqui com esponja ou for. Não quer mesmo não a batata aí não, velho? Oferece novo, ela é a batata. Batata, batata, batata. Não quer não. Vou embora, não quer batata não. Ui! Eu posso? O que foi? Vixe, de novo, não. Eu gosto aqui, hein. Batata, tu gosta do meu cachorro quente, né? Não, ela é bom, hein? Gosto mais da batata. Cadê a batata? Cadê a batata? Pega aí, João. Cadê a batata? Queria poder cobrar mais coisa de tu. Vou botar aqui o... Onde aí? Para tu comprar. Mas calma, temos 355 de dinheiro ali em cima. Eu posso comprar, ó, para melhorar o nosso galão. Melhorei? Caraca, esse galão é chique. Melhorei aqui, ó. Olha lá, lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Hambúrguer! Hambúrguer? Hambúrguer e água. A galera quer hambúrguer e água. Meu Deus do céu. Eu sempre quis fazer hambúrguer, cara. Eu estou me sentindo Bob Esponja. O meu primeiro hambúrguer. Você parece o Patrick Slander. O meu primeiro hambúrguer, cê não frito, João. O primeiro hambúrguer, a gente nunca esquece. Não precisa de pão, é só hambúrguer. Espera aí, é sério. Cadê o pão? Ah, foi automático, foi automático. Ele ganhou o quê mesmo? Hambúrguer e água. O que é isso aí? Hambúrguer e água. Toma aqui um hambúrguer para tu, meu chapa. Toma água. Dá água aí para ele, João. Pronto, aqui é esquadrão bug e água. Melhor coisa, hot dog e água. Esse aqui, hot dog e hot dog para você, meu chapa. Todo mundo volta aqui para o meu hot dog. Se você quiser comer meu hot dog, se inscreve no canal e se comenta aqui embaixo, que daí você come. Pega aí meu hot dog. Bota água aí para o moço, cara. Ô, bota naquilo, tá reclamando de comer aqui, velho? Nem paga direito. Na verdade, você trabalha de graça. Ô, chefe, acabou a água. Acabou o hot dog. Chefe, acabou a água. Acabou o hot dog, não tem que comprar mais. Tem um hot dog aqui. Chefe, acabou a comida, chefe. Acabou a comida, não, ainda tem aqui, ó. Pega o hot dog aí, ó. Foi lá e embora, moço. Acabou. É, ó, o vinho, quer uma água. Tem água para dar para o vinho? Tem água só. Acabou agora, e agora? E agora? Existe aí, existe aí. Bebe a aguinha aí, vinho. Fica à vontade aí, meu chapa. E agora? E agora? Cadê a comida? Vixe, é verdade, acabou mesmo, né? Estamos sem comida e sem copo. O cara quer bug e água? Não tem água. Ok, vamos ter que gastar dinheiro. Agora temos. Enchemos de comida de novo, vai. Vamos encher de comida, chefe. Finalmente, finalmente. Esse cara quer o quê? O koala ou a mulher? É verdade, a comida é pro koala ou pra ela? Acho que o koala tá manipulando ela, hein? Eu também acho. Mas tá tudo bem, se ela tá pagando, paga. É, pagando aí, que acende é tudo mesmo. Pode vir o koala. Dá água aí pra ela, dá água pra ela. Pronto, tá com água. Próximo. Olha, esse aqui tá com fome, hein? Hambúrguer, hot dog, água. Esse aqui, ó. Quer dar também, né? Pagando, pagando. Esse aqui que tem que tirar a barriga da miséria. Vai tirar mesmo. Pagando, minha senhora. Tô aqui, ó. Tá, mãe? Vou até registrar aqui, ó. Hambúrguer, água, hot dog. Quer uma batata frita também? Aí tu manda. Tudo bem que a gente ainda não tá fazendo, mas a gente faz. Sai de cima de mim. Desculpa, eu gosto de ficar agarrada com você. Aí, maluca. Hambúrguer e água. Dá água lá. Já que eu despedi. Dá tu aí. Eu não consigo dar água. Quero me livrar dessa batata. Eu tô com essa batata na sua... Fica de volta na frase. Não consigo me livrar dessa batata. Eu não quero mais essa batata. Fica de volta na frase. Não dá, não dá. Uma vez que você pegou, você tá mal suado com essa batata. A gente precisa começar a fazer batata. A gente não tem dinheiro. Então, não podemos começar. Muito excelente. Você vai ser promovido, viu? Já tá trabalhando, tá trabalhando tão bem. Acho que vou dar até uma promoção pra ele, cara. Sério mesmo. Ô, na moral. Sabe o que eu acho que a gente devia fazer? Vou falar a real aqui, peraí. A gente devia atender aquele cara ali do outro lado da rua, que ele tá ali há tanto tempo. Dentro do vídeo, aquele cara tá ali, ó. É que o Dom não tá aqui, não. Ô, na moral. A gente tem que atender esse cara. Esse cara tá, ó. Pô, dentro do vídeo daqui. Eu vou atender esse cara aqui. O que será que ele quer, hein? Hambúrguer, fritas e água. A frita tá aqui. Oxe, pega aqui. Oxe, hambúrguer roubei teu, véi. É, não faça isso, não. Mas o que é isso? Copa é teu, roubei lá. Já sei, hein, mana. Pega a Tom Frites, esquenta aqui pra se livrar dela. Eu me livrei da batata. Sério? Eu me livrei da batata. Eu consegui me livrar da batata. Abençoado seja, João. Meu senhor, eu sei que você tá aqui há duas horas, mas estamos aqui pra te atender. João, manda esse cara embora. Vambora, atende ele. Calma, calma, calma. Tem que crescer meu estabelecimento, mas eu fiquei com o dó desse homem. Ele vai ser muito grato, tenho certeza. Ele tá com o cara. Bom, agora que ajudamos eles, atendemos ele, ele teve cara de agradecido. Voltamos pro meu estabelecimento, pra minha loja. Vambora. É, a menina ficou esperando um pouco só. Tá tudo bem. Agora eu posso fritar batata frita na minha loja? Poder eu botar aqui, ó. Finalmente, finalmente. Batata frita. O que vai ser o primeiro aqui que vai querer batata frita? Vai até ganhar água grátis quem quiser batata frita aqui, o primeiro. Finalmente batata frita. Já vou pegar batata bloco aqui, já vou botar pra fritar aqui. Primeiro levar água grátis. Peça batata frita. Peça batata frita. Calma, 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 Mara. Calma, Mara. Foi mal, porque eu quero vender batata frita. Não pode fazer os clientes. Mas pelo menos eu tô ganhando dinheiro. Chefe, não tem problema. Próximo. Não, também não quer batata frita. É burguerir água. O pessoal sabe viver mesmo. Eu não posso lhe ajudar mais. Por quê? Enchi meu inventário de batata. Por que você fez isso? Porque eu pensei que devolvia, mas na verdade, pegava mais. Eu quero trabalhar, chefe. Vai ser demitido, cara, desse jeito aí. Próximo. Alguém pede batata frita. Ninguém quer batata. Eu quero me libertar. Eu preciso treinar essas batas na minha mão. Pelo amor de Deus. Alguém pede batata. É, João. Você tá ordenado. Mara, vem cá. Acabei de descobrir uma coisa. Segue. Diga, João. O que é que eu vou? Lixeira. Lixeira é bom. João, ele quer batata. Meu Deus, a batata. Faz a água pra ele, que ele vai levar água grátis. Faz a água. Vou botar aqui a água. Você falou que ia botar? Dúvida. Já botei, já botei. Ele quer batata. Ai, meu Deus. Peraí, esse momento é emocionante. Peraí, deixa eu dar água pra ele primeiro. Peraí. Toma minha água, meu Deus. Aqui, água grátis. Pode ir, João. Pode dar batata. Toma o moço. Ai, nunca fiquei tão feliz de vender uma batata. Ó, batata, João. Tô que vender batata, hein. Com esse cara? Eu também conheço o cara de algum lugar. Não sei de onde. Mas vamos atender. Eu tô fazendo burro barreti. Batata é um burro barreti. Ó, esse aqui que é o completo. Esse aqui tá com fome mesmo, hein. Toma aí. Quer nada também, né, meu querido? Aqui, ó. Que ruim é esperando umas horas pra ficar. Pode dar de graça pra ele. Vou de graça? Vai dar água pra ele? Não, eu de graça. Porque ele é bom pagando tudo. A única coisa que faltou esse cara levar foi a água. Vamos dar água pra ele. Ninguém quer mais água, não, porque ele ficou sabendo da tua água. Ele tá levando... Tome água, o que é isso? Tome água. É, mas agora é limpinha. Batata, toma, meu querido. Foi embora. O que que é isso? Do pauzinho pro negócio de metal. Comprei. Ah, não tenho dinheiro pra isso, não. Mas eu posso comprar aqui balde de não sei o que quente. Comprei. O que que é isso? Ah, eu esqueci. Foi mal, foi mal. Trabalhar, trabalhar. Batata. Peça desculpa a mim. E registrar a moça ali que tu esqueceu ainda. É, é verdade. Eu fiz as batatas por vez, ó. Verdade. Não aguento mais. Toda hora a gente se espurrando, assim. Toda hora. Nem passando, assim, me atropelando. Toda hora, cara. Gente, realmente o João vai ser promovido aí. Tamo vendo aí que ele tá trabalhando com excelência. Finalmente, finalmente. Temos 400 de dinheiro. Tamo dinheiro, temos dinheiro. Vou cobrar agora, sabe o quê? O quê? Eu quero ver esse negócio do stick aqui que tem uma linguiça. Melhorei o grill. Agora a gente pode ter dois hambúrgueres. Nossa, que evolução. Esse trabalho aqui, velho, a gente não para. A gente faz a mesma coisa. A gente pega hambúrguer, frita hambúrguer. Pega o cachorro quente, frita o cachorro quente. Pega água, enche de água. Fecha a batata, pega a batata. Entrega. Cara, eu tô vivendo no automático aqui. Não tem como ser o máximo aqui. Não tem como evoluir. Entendeu? Tem. Clicando aí, juntando dinheiro. Mas tá difícil. Tá difícil essa vida. Eu fecho por hoje. Trabalha, chefe. Meu Deus, veja como é que eu vou trabalhar. Você tá promovido. Você vai trabalhar a noite inteira. Meu Deus, que emoção. Tá promovido. Fica à vontade pra trabalhar a noite inteira, viu? Toma batata. Fica à vontade. Obrigado pela batata. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tiveram gostado desse vídeo onde nós trabalhamos no DriveThru. É, compartilha pros seus amigos. Deixa o seu like aí embaixo que é muito, muito, muito importante o canal. Se inscreve no canal se não for inscrito. Canal do Jotinha tá aqui na descrição. Beijinho de beijo para todos vocês. Escreva no canal se não for inscrito. E nos vemos num próximo vídeo. Tchau. Tchau.